Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do roteiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como Tu queres, Senhor amado. Tu és roleiro e eu no vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser.